Muitas pessoas se bloqueiam, ficam travadas, porque elas ficam apegadas demais na parte técnica do como fazer uma determinada coisa. Quando, na verdade, é mais a parte de atitude e mentalidade positiva que influencia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu e-book nunca vai estar bom o suficiente, o seu curso online nunca vai estar bom o suficiente, as suas mentorias nunca vão estar boas o suficiente, o seu curso presencial nunca vai estar bom o suficiente e está tudo bem, porque você vai melhorando e se tem uma coisa que é linda nesse mundo é você começar e depois olhar um ano para trás e ver o quanto que você evoluiu. Só que o fato de você ter evoluído tanto não significa que você não devia ter começado lá atrás, você tem que começar para melhorar. E eu estou reforçando isso porque tem muitas mulheres aqui totalmente preparadas para começar a ganhar dinheiro amanhã, mas elas estão ou vocês estão bloqueadas por conta de coisas técnicas. Ah, mas o meu site não está legal. Ah, mas eu não sei fazer uma página de vendas. Ah, mas eu não sei como é que eu vou criar meu e-book. Ah, gente, para tudo nessa vida, inclusive tem o tio Google, né? Não sou eu aqui simplesmente que vou trazer a fórmula mágica para vocês. O Google sabe trilhões de vezes mais do que eu. A diferença é que o Google não consegue te dar aquele passo mais rápido, talvez, ou aquela dose de coragem de uma pessoa que realmente fez. Você ler que uma pessoa fez é uma coisa. Você fazer, você ouvir, você conhecer alguém que fez é outra. E aí E aí E aí E aí E aí